Olha só que imagem que você vai ver a partir de agora na sua tela de um temporal que causou estragos. Onde, Saulo? Na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitionha. A cidade que em dezembro, a mesma cidade, gente, que em dezembro chegou a ocupar o posto de a mais quente do mundo. Se não me engano, 43,8 graus. A temperatura mais quente, a cidade brasileira mais quente onde houve esse registro no ano passado. Lembra daquela primeira onda de calor, primeira ou segunda onda de calor que atingiu a região nordeste? Segunda onda, né? Felipe Bebiano me informando aqui. Segunda onda de calor em que a cidade de Araçuaí atingiu a temperatura mais quente do mundo. O temporal, que durou pouco mais de uma hora, foi suficiente para causar esses alagamentos em várias ruas e avenidas da cidade. A força da água transformou as ruas em verdadeiros rios. Nós temos uma imagem da água parecendo uma cachoeira correndo rua abaixo. Olha só, olha só a cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitionha, que ficou depois desse temporal na noite desta segunda-feira, no primeiro dia do ano de 2024.